Vamos conversar hoje sobre um filósofo para o qual todo raciocínio humano é estéreo e só toma forma por intermédio de Deus. Eu tô falando de Michel de Montaigne e a gente vai tratar aqui sobre o ceticismo e o fideísmo que não se contrapõem na obra do autor. Oi, gente! Bem-vindos de volta a Filosofares na playlist Brevemente e hoje a gente conversa sobre Michel de Montaigne e a sua teoria ceticista e fideísta ou como eu posso crer em algo mesmo sendo uma pessoa cética. Michel de Montaigne é um filósofo que viveu e exerceu seu pensamento lá na França no século XVI. Ele nasce em 1533. Ali, então, ele começa a pensar a realidade a partir de um método muito diferenciado na filosofia que são os ensaios, que são textos que não têm um propósito único, uma argumentação encadeada que visam defender algum ponto. Esses ensaios, eles são textos que perpassam temáticas que vão passando meio que pela cabeça dele e a partir daquilo que ele acredita, pensa, percebe, ele vai concatenando as suas ideias mas não exatamente de uma forma filosoficamente clássica. Os ensaios de Montaigne, esse livro aqui, por exemplo, é uma obra que escolhe alguns desses ensaios tratam de temas muito corriqueiros da vida humana como o amor, a amizade, o pensamento, a morte, a embriaguez, a solidão, os males da idade, a oração. Portanto, é uma obra que não visa a chegar à conclusão alguma mas pelo menos pensar sobre várias coisas. Portanto, o método de Montaigne já indica muito sobre o que ele vai pensar Mas antes de chegar nisso, a gente precisa entender o contexto Até o século XV e o começo do século XVI pairava na Europa, por causa da Idade Média ou por causa do poderio da Igreja dois pensamentos filosóficos muito importantes o de Platão e o de Aristóteles O de Platão via patrística e o de Aristóteles via escolástica Todos os outros pensamentos gregos apareciam também mas em menor escala, como os estoicos e os epicuristas Portanto, ali era um pensamento lógico que era privilegiado Só que no século XVI acontece uma coisa O pensamento de sexto empírico, que é aqui um dos mais importantes pensadores céticos começa a ser não só traduzido, mas também divulgado por muitos pensadores e filósofos Dois deles, inclusive, são religiosos e apesar de defenderem ou de usarem o ceticismo eles afastam essa ideia do fideísmo Em 1520, Pico della Mirandola foi um dos principais propagadores desse pensamento de sexto empírico porque sua obra já tinha sido traduzida pelo menos seis vezes para o francês e também todas elas já tinham sido traduzidas para o latim Pico della Mirandola diz o seguinte A filosofia e suas bases racionais não são confiáveis para chegar à verdade alguma por isso é preciso se agarrar à fé Esse ceticismo, então, é relacionado ao uso da razão Em outro momento, com a gripa de Netesheim, ele diz o seguinte Não são as ciências nem as artes que salvam o homem portanto, somente a fé poderá salvá-la É nesse mesmo contexto de pensamento que Michel de Montaigne vai introduzir a sua filosofia Ele vai aqui separar, então, o ceticismo que está relacionado ao uso da razão à fé que nada tem a ver com a razão Portanto, ceticismo e fé podem conviver O ceticismo é uma desconfiança da razão e não da fé Portanto, a fé pode, inclusive, revelar ao cético a existência de Deus Esse fideísmo de Montaigne, ele não está relacionado a uma espécie de mística a um contato racional com Deus, como, por exemplo, também queria outros pensadores como Tomás de Aquino Aqui o que ele vai dizer é que, afastando-me do âmbito da razão, só me sobra acreditar Inclusive, a própria fé em Deus pode me auxiliar no uso da razão Uma vez que a razão já me provou várias vezes que é falha Toda vez que a razão tentasse construir alguma argumentação Ou chegar a alguma conclusão que aproximasse da ideia de universalidade Como, por exemplo, todo A é B Alguma individualidade que aparecesse mostraria na sua diferença Ou seja, fugindo dessa universalidade E aquela conclusão, por exemplo, é falsa Portanto, o papel da filosofia é voltar às suas origens Como já tinha dito, por exemplo, Sócrates Conhece-te a ti mesmo Só que a diferença nessa versão é que, para Montaigne Esse conhecimento de si mesmo, ele não passa pela via racional Ele passa por uma experiência da vida e por uma fé na vida Naquilo que a própria vida pode lhe mostrar E aqui também, de certa forma, ele acaba se afastando do ceticismo clássico Lá de Sexto Empírico Por exemplo, Sexto Empírico diz que a melhor saída para encontrarmos a felicidade É abandonarmos o juízo, é suspender o juízo Inclusive, ele conta, o Sexto Empírico conta O caso de um pintor que ficava lá Muitas vezes tentando representar a espuma sobre a boca de um cavalo Que ele estava desenhando, pintando E ele se aborreceu porque não conseguia fazer isso E ao desistir do trabalho E jogar a sua esponja suja de tinta na pintura Ele percebe que acabou fazendo sobre o lábio do cavalo Essa espuma que ele não conseguia fazer antes Então, desistir de conhecer Muitas vezes também é se encontrar com o conhecimento Já do lado de Montaigne, não é isso que acontece Esse ceticismo é um ceticismo que enfrenta aquilo que eu consigo perceber Que enfrenta aquilo que eu consigo determinar na minha limitação individual Ou seja, não mais universalizando coisas Por exemplo, se a minha razão me mostrar que eu sou miserável Por que eu vou fugir dessa verdade? Eu vou confrontá-la Se a minha razão me mostrar que eu sou fraco Eu vou confrontar essa realidade E assim também, se ela me mostrar que eu sou mísero, limitado Eu não vou só confrontar, olhar pra essa realidade Mas captá-la, a minha maneira Portanto, é essa a tentativa do caminho da felicidade em Montaigne Via ceticismo Captar a vida em mim E como é que eu capto a vida em mim? Uma vez que a vida que está em mim Ou que passa por mim Ou que eu vivo É determinada pela mudança Pela lei da mudança Eu não consigo saber quem sou De forma exata, fundamental e eterna Portanto, eu não posso me firmar em nenhuma constância Dessa forma, eu não descrevo o ser Mas a passagem E o momento presente Onde eu sinto essa passagem É onde eu devo viver Inclusive, ele vai dizer que O sábio vive no momento presente Porque o presente é uma espécie de totalidade do tempo Aqui então a gente volta pra aquela ideia de conhece-te a ti mesmo Conhecer a ti mesmo não significa conhecer a essência universal do homem Mas conhecer o quanto de sua individualidade De sua experiência Representa também a condição humana São suas características e vivências individuais que vão revelar isso Não só as suas Mas também você pode levar isso para uma observação do outro Claro, mais uma vez, sendo cético sem julgá-lo E agora eu vou contar pra vocês a aproximação que o Montaigne faz Entre o comportamento e a vida do ser humano E o comportamento e a vida de outros animais Para confirmar a sua teoria Mas antes, eu quero te pedir Que se você chegou até aqui no vídeo e está gostando do conteúdo Vem aqui embaixo, deixe logo o seu curtir E também se inscreva no canal Se você é novo por aqui Ou se você ainda não se inscreveu Mesmo me conhecendo de outros vídeos A gente também vai gostar muito Se você deixar o seu comentário E lá no final do vídeo você pegar esse link aqui E compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais Num dos ensaios de Montaigne chamado Apologia de Raymond Sebon Ele vai, em certa medida, comparar os animais aos seres humanos Tanto de suas capacidades físicas De suas habilidades Mas também a partir daquilo que eles sentem De suas, entre aspas, emoções E ele vai dizer que os animais não são diferentes da gente A ponto da gente olhar para eles e considerá-los inferiores Inclusive ele vai fazendo várias comparações De que coisas que os seres humanos fazem Os animais também fazem Inclusive no campo da afetividade Além disso ele vai dizer que os animais vivem uma organização complexa Eles agem de forma complexa Eles sentem de forma complexa E eles também se organizam de forma complexa E em certo ponto podemos dizer que até eles fazem arte Eles trabalham de forma muito mais refinada do que o ser humano Com as próprias habilidades Sem, por exemplo, precisar construir algum instrumento Entre a sua habilidade e a natureza Porém, você não vê por aí nenhum animal, por exemplo Se angustiando, se entristecendo Indecisos, se desesperando, se inquietando Ora, por que eles são assim? Porque eles estão vivendo a vida naquilo que ela tem de mais simples E ao mesmo tempo objetivo Porém mais importante Eles não têm aqui esse instrumento que nós temos chamado razão Mas que é esse instrumento que nos leva a pensar demais Sobre as coisas E por pensar demais sobre as coisas Nós acabamos nos entristecendo Dessa forma, felicidade seria uma espécie de afirmação total da vida Ora, esse pensamento obviamente lembra sim o epicurismo E inclusive eu já tenho aqui um vídeo comentando sobre esse tema do amor fat Que surge no epicurismo e inclusive alcança o Nietzsche Afirmar então a vida Também significa afirmar a vida em todas as suas fases Inclusive na morte Então, por hoje é só Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo Do conteúdo do canal E se você quiser continuar recebendo semanalmente Além dos vídeos que eu lançar por aqui Um conteúdo exclusivo por e-mail Aqui embaixo você tem um link pra você participar da minha newsletter Você vai receber semanalmente um conteúdo diferenciado E pensado exclusivamente pra você Ah, e aqui do lado eu vou deixar pra você Dois outros vídeos que complementam esse aqui O primeiro eu gosto muito Ele é bem antiguinho E ele trata sobre o pensamento de Montaigne Num dos ensaios mais famosos dele E o segundo é sobre a dúvida Que também faz a base do pensamento ceticista A gente se vê numa próxima Muito obrigada pela companhia Tchau